Caríssimos irmãos, eu sou o Francisco Gomes, conhecido por Chico Gatão, e estou aqui para fazer um pedido e um convite a você. Estou ao lado da Loren Medeiros, esta artista mirim aqui de Cruzeiro do Sul, no Acre, filha de um casal de sócios do núcleo Cruzeiro do Sul, e a Loren está na etapa final do The Voice Kids. Até aqui, tudo o que dependia dela, ela fez, e está nesta etapa por méritos próprios. Daqui para frente, só depende do voto das pessoas. Então estamos aqui fazendo um pedido e um convite a você para apoiar esta causa e levar a Loren, quem sabe, até a final do The Voice Kids. Eu vou cantar no próximo domingo, dia 27, e eu conto com o seu voto. Então já entra lá no G-Show, já faz o seu cadastro, para lá no dia você poder votar em mim quantas vezes você quiser. Ok? Contamos com você! Um grande abraço!